Olá, eu sou a Tatiana do curso de artes do Centro Universitário do Sagrado Coração, Unisagrado, e participante do projeto de extensão, lazer, educação e qualidade de vida. E estamos desenvolvendo atividades com os idosos na paróquia São Sebastião, na cidade de Bauru. E o resumo que irei apresentar dispõe do título A Pintura e o Lazer em um Trabalho de Extensão para Idosos, Relato de Experiência. As diversas áreas das artes auxiliam no desenvolvimento da criatividade, sensibilidade, coordenação motora, autoestima, entre outros. Sabemos que diferentes manifestações culturais estão presentes no lazer e na qualidade de vida, como, por exemplo, o teatro, a dança, a música e a pintura. As diversas áreas das artes auxiliam no desenvolvimento da criatividade, sensibilidade, coordenação motora, autoestima, entre outros. Deste modo, experimentando o novo de forma sensível é agradável, pois a arte, sendo uma manifestação cultural livre, ela nos liberta das amarras sociais, da necessidade da aceitação, de corresponder expectativas, da necessidade do belo. Deste modo, este trabalho teve como objetivo geral proporcionar aos idosos da paróquia São Sebastião, por meio do fazer artístico, a oportunidade de explorar a criatividade e a sensibilidade de forma voluntária e prazerosa. Por fim, buscando também atingir alguns objetivos específicos para auxiliar e melhorar a qualidade de vida dos participantes, como desfocar de problemas externos e concentrar-se apenas no agora, explorar a criatividade e a imaginação que são proporcionados pela pintura, fortalecer o relacionamento interpessoal do coletivo, aprimorar a coordenação motora e a firmeza das mãos devido aos movimentos necessários da pintura, além de melhorar a autoestima e a confiança em si mesmo. De início, foram realizados em campo questionamentos e conversas informais a respeito das preferências de atividades a serem realizadas. Muitas ideias surgiram, mas a que teve maior enfoque foi a da pintura, seguida pelos exercícios físicos e jogos de raciocínio e pensamento lógico. Por conseguinte, a aula foi dividida em duas partes. A primeira parte foi alongamento e caminhada no espaço, seguida pela pintura. A pintura em si foi realizada utilizando outra pintura como modelo, e o grupo criou a sua própria obra por meio das técnicas utilizadas na pintura e pela troca de experiência que ocorreu na aula. O resultado atingido foi o de entrega. Todos participaram, produziram com muita dedicação. E o mais importante, cada um realizou a seu modo. Mesmo utilizando a mesma técnica e a mesma pintura como modelo, as pinturas ficaram diferentes umas das outras, refletindo a individualidade e a liberdade do artista. As falas dos idosos eram positivas, mostravam a gratidão e o carinho por todos os participantes extensionistas, demonstrando a importância do trabalho realizado. Muito se foi discutido a respeito da liberdade artística e de não temer a sua criação. Aquele espaço é um local seguro, sem julgamentos, e que não existe o certo ou errado. Existe o seu olhar, sua percepção, sua sensibilidade. Fazendo assim com que os idosos se vissem acolhidos e felizes com a atividade realizada, por se sentirem capazes, livres e sem julgamentos. Portanto, pode-se concluir que a arte desperta as emoções e sentimentos que melhoram a qualidade de vida do participante, além de transformá-los em seres mais criativos, sensíveis e felizes, expondo que nunca é tarde para aprender, revelando as muitas faces do lazer e da qualidade de vida. Expondo assim que a arte faz parte desta prática e que nos permite tentar, tornando-se seres mais livres e pensantes. Agora, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, ao grupo de extensionistas do lazer, educação e qualidade de vida, à Giovana Dionísio, aos idosos da paróquia São Sebastião, ao Padre Aguinaldo, à professora mestre Marcela Silva e ao professor Matheus Brito e ao Centro Acadêmico do Sagrado Coração, Unisagrado. O nosso muito obrigado!